Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero falar com vocês uma dica de economia doméstica e educação financeira e a dica é bem simples, a dica é faça você mesmo então, o que eu quero dizer quando eu falo faça você mesmo é que em vez de você contratar uma pessoa, um profissional para fazer você ir lá e você mesmo fazer isso isso se aplica para algumas coisas sim, algumas coisas não em algum momento, em alguma situação, você vai precisar de um especialista de um profissional para uma coisa mais crítica mas eu coloquei algumas coisas aqui, por exemplo, formatar computador eu trouxe muito para a minha área, muito para onde eu sei jogar eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas eu tenho MBA em injeção de TI, eu trabalho com TI faz 13 anos então, eu formato um computador de olho fechado e isso até acaba sendo uma renda extra para mim porque eu formato todos os computadores aqui do condomínio do meu trabalho também, da minha empresa, os particulares é claro que os que são da empresa eu faço no horário comercial porque eles estão pagando do meu salário, né? mas os que são particulares das pessoas eu trago aqui para casa eu formato e no outro dia eu devolvo essa semana eu fiz um de uma menina da empresa e fiz um de uma moça aqui do meu condomínio então eu ganhei 200 reais formatando computadores eu cobrei 100 reais cada computador mas se o seu computador mesmo dá problema você pode ver um vídeo no YouTube, um tutorial e você mesmo formatar do computador quando eu e minha mulher compramos esse apartamento lindo aqui em dezembro de... novembro de 2022 isso aqui era um azul horrível era uma cor muito feia e o que a gente fez? a gente foi lá, foi no material de construção lá compramos a tinta comprei uma tinta de uma marca legal de uma qualidade legal e a gente pintou as paredes pintou os tetos, pintou as portas você não comprou, eu brinde é, a minha mulher ganhou de presente de casa nova da chefe dela mas eu passei no meu cartão depois a mulher da minha chefe devolveu o dinheiro mas tudo bem é... o ponto é que quanto um cara ia cobrar para pintar o nosso apartamento? quanto alguém ia comprar para cobrar, pintar o nosso apartamento? uns mil reais uns mil reais talvez e a gente veio aqui uma semana uma semana e meia e pintamos tudo e economizamos esses mil reais é... vou dar outro exemplo lá meus pais tem uma casa na praia ela tinha umas janelas de ferro horríveis e meu pai queria pôr essas janelas de vidro bonitinhas que correm tinha uma porta de madeira feia ele queria colocar essas portas de vidro bonitas que correm também ele foi lá, achou uma vidraçaria que fazia as portas e tudo mais mas para tirar as janelas antigas e requadrar ele que ia ter que contratar alguém para fazer o trabalho porque eles chegavam com tudo pronto e só instalavam as janelas esse era o trabalho que a loja que vendeu dava ele foi procurar um pedreiro e o pedreiro pediu cinco mil reais para ele fazer esse serviço e o pedreiro só ia fazer o serviço se parasse de chover e se o pedreiro tivesse disponibilidade meu pai ficou puto foi lá, quebrou tudo requadrou tudo e economizou cinco mil reais ah, ele levou duas semanas para fazer isso mas cara, em duas semanas ele economizou cinco mil reais é... outra coisa que você pode fazer em vez de você mandar teu carro no lava-car você pode lavar teu carro em casa se você tiver espaço você compra um champuzinho lá no mercado um champuzinho legal compra um pretinho para o pneu compra um silicone para limpar o plástico as partes internas passa um aspiradorzinho no carro pô, quanto custa uma lavagem de carro aí na tua cidade? aqui em Curitiba uma lavagem de carro que nem eu descrevi essa para vocês está custando 40 reais se for uma lavagem para o cara passar uma serinha líquida por fora quando terminar é 60 reais então 40 reais você mandou lavar teu carro duas vezes no mês já é 80 reais que você colocou no bolso manutenção de carros também meu pai é um MacGyver ele é um old school man como dizem ele sabe fazer praticamente quase qualquer coisa no mundo e por exemplo pastilha de freio do carro dele é ele que troca óleo e filtro do carro dele é ele que troca se está um barulhinho estranho ele arruma então com essas trocas de pastilha e freio de freio com essas trocas de óleo e filtro pô, já é uma grana que ele economiza também a gente foi mais ousado e eu tinha um Fiesta e meus amortecedores estavam ruins eu não tinha grana para mandar trocar os amortecedores eu comprei os amortecedores no mercado livre e eu e meu pai pegamos um sábado à tarde e nós trocamos os amortecedores do Fiesta desmontamos a suspensão inteira e montamos de volta vendi o Fiesta sim funcionou por um ano então não deu problema nenhum outra dica aqui em vez de você ficar indo no bufezinho lá que você vai pagar por quilo aqui em Curitiba está um R$ 79,90 R$ 89,90 um quilo de um bufê ou está R$ 29,90 R$ 32,90 um bufê livre cara, em vez de eu gastar R$ 30 conto para almoçar todo dia você pode fazer marmita em casa minha esposa linda também está fazendo marmitas para mim quanto custa uma marmita que a gente faz, amor? uns R$ 5,00? entre R$ 5,00 e R$ 7,00 então em vez de eu gastar R$ 30 conto todo dia que ia dar R$ 3,00 vezes R$ 5,00 R$ 150,00 por semana eu estou gastando bem menos estou gastando ali meus R$ 30,00 R$ 35,00 para almoçar durante a semana e a diferença que sobra a gente pede uma pizza a gente pede sushi a gente come um hambúrguer a gente faz alguma coisa diferente de lazer no nosso final de semana então fazer você mesmo você vai aprender coisas novas aprender coisas novas sempre são legais é mais uma skill pessoal para você lembra no joguinho lá que você fica jogando para desbloquear roupinha arminha, mapinha você pode desbloquear skill na vida real você pode aprender a dirigir você pode aprender a nadar você pode aprender a cozinhar você pode aprender a lavar louça você pode aprender a pintar apartamentos você pode aprender um milhão de coisas nessa vida e você meu querido que está me assistindo agora pelo Youtube é sinal que você é um privilegiado porque você tem um dispositivo que te dá acesso à internet e você pode acessar praticamente todo o conhecimento da humanidade com dois ou três cliques então se você quiser fazer qualquer coisa hoje você pode escrever no Youtube aí mesmo como fazer não sei o que e vai aparecer um vídeo de alguém te explicando como é que faz isso beleza? então aproveite isso economize dinheiro e seja esperto seja educado financeiramente beleza? está gostando dos vídeos? está gostando do canal? deixa o teu like deixa o teu comentário aqui embaixo quer entrar no nosso grupo de investimento? link aqui na descrição quer comprar meu curso sobre investimentos? link aqui na descrição também valeu tchau, tchau